Acabo de sonhar contigo e foi tão bonito Esses olhos tranquilos me olhavam como se antes eles nunca tivessem Me visto Acabo de sonhar contigo, um sonho perfeito Só você e eu em um jardim secreto Feito só pra gente viver o nosso idilho E eu acordei todo contente, um apaixonado inconsequente Mas foi só olhar ao meu redor pra voltar pro presente Eu tava bem, até me convenci que foi só um engano Eu tava bem e não pensei em ti em todos esses anos Eu tava bem, mas meu inconsciente pôs essa armadilha para me lembrar Que eu ainda te amo e que te esquecer não tem mais jeito Acabo de sonhar contigo, tudo era feliz Enquanto eu te beijava e te abraçava Tudo era perfeito quando a gente tava junto Acabo de sonhar contigo com esse sorriso grande Enquanto me dizia que a nossa história sobreviveria até o fim do mundo Por que é que eu não fiquei dormindo? Se o meu sonho era melhor que isso Do meu lado vejo outro alguém e caiu num abismo Eu tava bem, até me convenci que foi só um engano Eu tava bem e não pensei em ti em todos esses anos Eu tava bem, mas meu inconsciente pôs essa armadilha para me lembrar Que eu ainda te amo e que te esquecer não tem mais jeito E juntos caminhamos ao nosso futuro e aos nossos sonhos Uma casa na praia, um monte de filhos, gatos e cachorros É Natal e ano novo com os primos e os sogros Beijos, gritos, emoções, centenas de celebrações Tantas brigas com suas respectivas reconciliações Escorrecando lentamente entre meus dedos E eu ainda saboreio esses lábios que já não serão meus nunca mais Eu tava bem, até me convenci que foi só um engano Eu tava bem e não pensei em ti em todos esses anos Eu tava bem, mas meu inconsciente pôs essa armadilha Para me lembrar que eu ainda te amo e que te esquecer é impossível Eu tava bem e não pensei em ti em todos esses anos Eu tava bem, mas meu inconsciente pôs essa armadilha Para me lembrar que eu ainda te amo e que te esquecer é impossível Eu tava tão feliz, até imaginei que tinha superado Mas eu sonhei contigo e agora outra vez te vejo em todos lados Eu prazer isso Eu também te amo, mas eu acho que é impossível Eu Eu até a próxima vez Eu falo Obrigado.